Na terça-feira mostramos aqui no Jornal da Pampa que a Prefeitura de Porto Alegre liberou as piscinas comunitárias. Quatro estruturas já estavam abertas. Amanhã a unidade da Restinga também vai estar liberada. A partir desse sábado, o Centro de Comunidade Restinga também passa a oferecer banhos e atividades nas piscinas comunitárias. O Secores fica na Rua Economista Nilo Vulf, número 50. O espaço irá funcionar das duas e meia até às cinco horas da tarde. Na última terça-feira, um evento marcou a abertura das demais estruturas de Porto Alegre. Já estavam funcionando as unidades do Secopan no bairro Cavalhada, do Secoflor na Vila Floresta, do CEPRIMA no bairro Santa Maria Gorete e também do SEVE, que fica no bairro Passo das Pedras. Lembrando que para usar as piscinas, os interessados precisam fazer uma carteirinha. O cadastro pode ser feito diretamente no Centro Comunitário. Abreano Abreano Abreano